300 docinhos com uma lata de leite condensado? Apenas uma latinha, não tirei nem da lata pra você ver que é só uma latinha. Agora vem cá, Roberto, você fez cajuzinho, eu já provei uma delícia. Já comi doce logo cedo, né? Programa de culinária, não tem jeito. É bom demais. Agora você decorou, então quer dizer, além de tudo, eu posso fazer o doce com fondant, com chocolate. Você pode fazer o doce vestido pra festa. Aqui eu banhei no chocolate, virou um bombom, e aqui eu banhei no fondant, virou um camaféu. Olha que lindo, gente, 300 docinhos com uma lata de leite condensado. Isso é economia pra caramba, você vai ganhar dinheiro. Vamos começar? Vamos lá, Cláudia. Você vai precisar uma lata de leite condensado, isso é uma. E isso aqui, ó, tá na latinha. É, cinco claras. Tá aqui, eu já bati essas claras em neve só pra adiantar, viu Cláudia? Tá, é só isso, né? Bater em neve. Nove gemas. Por que que vai mais gemas do que claras? Porque a gema vai dar uma cremosidade maior, então tem que ir mais gemas do que as claras. Tá, as claras que sobrarem, faz um omelete, tá tudo bem, né? Isso. Pode ir. Você vai passar, eu vou ligar a batedeira então. Ah, você vai ligar? Vou, que aí eu vou adicionar as gemas com ela ligada. Tá, então deixa eu terminar. Nove gemas, um vidro de leite de coco de 200 ml, aquele normal. Isso. Três colheres de sopa de manteiga, tem que ser manteiga mesmo? Manteiga, manteiga, totaliza 100 gramas, tá Cláudia, essas três colheres. Tá, sem sal. E três xícaras de chá de açúcar de confeiteiro, leite em pó, se necessário ele vai explicar, forminhas e tapetinhos para docinhos e o rei da festa aí. O rei da festa, um quilo e meio de amendoim torrado e moído ou um quilo e meio de nozes ou um quilo de coco. Coco é só um quilo, tá? Um quilo de coco seco. De coco seco, porque ele vai hidratar e vai render. Se você for fazer o beijinho. Se for fazer o beijinho. Um quilo de coco. Aqui um quilo e meio de amendoim. Esse amendoim, gente, é vendido pronto em lojas que vendem tudo para confeitaria. Só que você escolhe uma boa marca. Uma boa marca, para não ter misturas. Porque algumas são misturadas, essa daqui é boa, é gostosa. Vou ligar a batedeira, vou adicionar as gemas. Tá. Adicionei as gemas, você não precisa bater demais. Já venho aqui, já vou colocar a única latinha de leite condensado. Porque normalmente, para fazer 300 docinhos, iria muito mais, né? Isso mesmo, Cláudio. Muito. E essa daqui é apenas uma latinha. Vamos aproveitar bem mesmo. Você gastaria muito mais, mas ele chegou a essa receita aí que dá certo e é uma delícia. A manteiga em temperatura ambiente. Ok. Molinha. Isso. Aliás, gente, tá uma chuva aqui em São Paulo. E o leite de coco, olha. Tá bom para fazer docinho hoje. Uma chuva gostosa, a gente estava precisando. Graças a Deus. Um vidro de leite de coco. Mais uma batidinha rápida e a nossa base praticamente pronta. Prontinho, Cláudio. Tá. Só isso daqui. O creme é bacana. E agora? Agora nós vamos levar esse creme ao banho-maria. Uhum. Ao banho-maria. Banho-maria, todo mundo sabe, né? Água embaixo, uma panela em cima. Tem panelas próprias até para isso. Não leve esse creme diretamente no fogo. E você... E vai cozinhar aí? Vai cozinhar aqui no foguinho. Se levar diretamente no fogo... Ele talha. Ele talha. Cláudio, aqui nós vamos ficar no foguinho bem baixinho, mexendo de 20 a 30 minutos. Só isso, tá bom? Ele vai virar o quê? Ele vai virar isso daqui, olha. Esse aqui já está totalmente frio, lisinho, olha. De 20 a 30 minutos. É. E você tem que utilizá-lo depois frio. Frio, totalmente frio. Agora eu vou colocar aqui nesse bowl. Tá. Dá um creme bonito, né? Lindo esse creme. Esse creme dá para comer até como sobremesa, com moranguinho. Eu estou pensando nisso. Com frutos. Já está com uma cara boa, já dá vontade de comer. Vamos aproveitar tudo, porque uma coisinha que falta... Não, e nós vamos fazer 300 docinhos com apenas uma lata de leite condensado. Isso mesmo. Muda aí, renda extra com uma lata de leite condensado. O que deu os 300 docinhos? Tem que pôr aí. Uma lata de leite condensado, barra 300 docinhos. Isso mesmo. Não é? É. Para todo mundo saber que o negócio aqui vai render. Agora sim, 300 docinhos. Agora sim. Ok. Cláudio, base fria, açúcar de confeiteiro. O que eu pedi lá na receita. O que você pediu são três xícaras. Três xícaras. Depois, qualquer coisa, entrar no portal aqui da Rede TV, caminhar para o Vou Te Contar e você pega a receita. É isso mesmo. Ah, e eu queria fazer um convite aqui, ó. O nosso Instagram é arroba programa Vou Te Contar. Só isso, né? Só isso. Não tem oficial, não. Arroba programa Vou Te Contar. Se o seu filho, a sua filha, que segunda-feira é dia das crianças, dia de Nossa Senhora. Verdade. Hora parecida. Se o seu filho é sua filha, se você já postou alguma coisa legal. Eles fazem culinária, eles brincam, uma arte, qualquer coisa legal. Quer ver o teu filho aqui na nossa emissora, na Rede TV, no Vou Te Contar? Marca a gente, tá? O nosso Instagram é esse, arroba programa Vou Te Contar, que a gente vai colocar o vídeo no ar na segunda-feira, tá bom? E aí? Coloquei o açúcar de confeiteiro, agora eu vou entrar com o amendoim, podendo ser as nozes, podendo ser o coco. O coco. E o coco vai seco? Vai seco porque ele hidrata nesse creme. Ah, tá. Vai hidratar no creme. Vai colocando amendoim aí que eu já volto. Vai tudo? Você vai colocar tudo? Tudo. Ok. Ainda hoje a gente tem uma receita gostosa, leve, um salpicão delicioso. Isso mesmo. E aí? Já tá pronto o nosso docinho. Olha, coloquei aquele um quilo e meio de amendoim, ele não gruda nas mãos. Ah, Roberto, meu doce tá grudando. Vem com aquele leite em pó que eu pedi, ó. Faz isso daqui. E põe um pouquinho. Põe um pouquinho, só. Qualquer leite em pó? Qualquer, aquele gostoso. É, qualquer um, mas aquele gostoso. Uhum, a gente sabe qual é. É. Um bom, né? Isso. Agora você vai começar a enrolar. Vai começar a enrolar. Tá. Então agora eu preciso de ajuda, produção. Vem cá, ó. Vou colocar vocês aqui. Ele vai fazer com essa massa e apenas uma lata de leite condensado, 300 docinhos. Você vai vender, você vai ganhar dinheiro. 13 milhões ou mais de desempregados no Brasil nesse momento. A gente tem que ganhar dinheiro e o Vou Te Contar vai te ajudar. Pode vir pra cá, vem. Lívia, pode ajudar. Luana. Só quero mostrar pra você como ele enrola bem, Cláudia. Tá, vamos lá. Eu preciso... Pode vir. Não há necessidade de untar a mão. Não? Não, ó. Agora esse docinho pra sair tudo igualzinho assim, ele é pesado? Ele é pesado. Pra render os 300 docinhos, Cláudia, ele tem que pesar 15 gramas cada um. Então tem uma balancinha. Tem uma balancinha aqui, pega pra nós, Luana. Tá. Não, isso é legal porque você não vai fazer um docinho que fica um grande, um pequeno. Isso não vende direito. Olha os do Roberto, que lindos. Eu vou deixar vocês enrolando. Aqui a gente quer ver pra crer. Tem que dar 300 docinhos aqui, hein? Vai dar. Certeza? Claro. Tá bom. Eu já venho aí, então. O Roberto Augusto, que é craque nisso, diz que tem uns dragões aqui. É que na pressa o Roberto também não deu pra enrolar tão bonitinho, né? Eu sei, claro. Mas em casa, ó, até que essa bandeja aqui tá bem bonitinha. Tá linda isso daí. Agora esse daqui tá meio defeituoso, coitado, olha. Isso daqui não é bolinha. É, mas é só... Não, deve ter bolinha. Mas também foi a pressa. Completou aqui, gente? Vem cá, Luana, me fala. Vem cá, meninas. Trinta, sessenta, noventa, cento e vinte, cento e cinquenta, cento e oitenta. Tem trinta em cada. Duzentos e dez e aqui tem quanto? Sessenta. Sessenta, duzentos e setenta e trinta. Trezentos e acabou? Não, que deforma. Vocês já lavaram? Tem trinta sim, vou contar. Vamos ver se não tem trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Não tem mesmo. E agora, será que aqui tem sessenta? Eu acho que aqui tá passando, viu? Eu acho que sim. Conta aí. Vai, reconta aí. Tá, eu vou contar aqui. Ô, Luana, aqui não tem trinta não, conta aí. É trezentos, acho que aqui tem mais de sessenta. Vou conferir, vou conferir agora. Confere aí que eu já vou. E aí, chegou a conclusão? Cláudio, aqui tinha mais de sessenta, eu já arrumei. Tá, e agora aqui? E aqui tem trinta. Tem trinta, agora tem trinta. Então, trezentos doceiros. Trezentos. Graças a Deus, hein? É que na hora de muita gente fazer mesmo. Olha, e quem não acreditar, pode conferir aí. Depois a gente, ó, depois você conta um por um no Instagram aí pra provar pro povo que é verdade, tá?